O item 21, processo 48.500, 24.51, 2013, 08. Recurso administrativo interposto pela Amazonas, distribuidor de energia SA, em face do AI-1002 de 2013 da SFG, em razão de não conformidades que levaram a falhas no processo de restabelecimento do sistema elétrico de Manaus, quando do blackout ocorrido em 11 de novembro de 2011. O diretor relator, doutor Divaldo Santana, informa que há pedido de sustentação rural. Em 6 de 5 de 2013, a Amazonas, distribuidor de energia SA, apresentou recurso tempestivo contra o AI-1002, mediante o qual a SFG aplicou multa de mais de 3 milhões e 600 mil reais, em razão de falhas no processo de recomposição do sistema de geração que atende a cidade de Manaus. Aí tem a tabela, uma multa só e com o respectivo valor. Em 11 de 6 de 2013, a SFG analisou o recurso e reconsiderou o valor da multa aplicada, reduzindo-a para pouco mais de 1 milhão e 200 mil, conforme decisão publicada por meio do despacho 1.825 de 2013. Em 24 de 6, o processo foi amendo excluído. Minha assessoria solicitou à Procuradoria análise preliminar do processo, que foi feito pelo parecer 523 de 22 de 10 de 2013. A sustentação oral será feita pelo Dr. Tiago Vilar de Moreira, representante da empresa Amazonas, distribuidor de energia SA. Srs. Diretores, Sr. Procurador Federal, Sr. Secretário-Geral. Srs. Diretores, o intuito da sustentação oral é destacar dois pontos apenas, sem prejuízo constante no arrasoado do recurso. Mas, o primeiro ponto diz respeito ao enquadramento das constatações feitas em apenas uma não conformidade. Constatações essas com objetos distintos. Ou seja, a C1, a C2, a C3 e a C4 foram tipificadas no inciso 14 do artigo 6 da Resolução Normativa 63 de 2004, sobre uma não conformidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e sem me alongar, diz respeito a uma possível configuração de bis em idem, tendo em vista que as constatações existentes no alto de infração são as mesmas constatações feitas pela SFE no alto de infração 86 de 2012, que originou o processo administrativo 48500000671 de 2012-16. Com essas considerações, Srs. Diretores, a empresa requer o conhecimento e o provimento do recurso, pugnando pela unidade do alto de infração. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 523 de 2013. De fato, a procuradoria identificou que a empresa, na sua manifestação, tem razão em parte, quando ela aponta a necessidade de individualização do percentual de circunstâncias atrelada a cada uma das constatações e não conformidades. Então, a procuradoria, nesse sentido, opinou pelo provimento parcial para que se fizesse essa individualização. Também a procuradoria opinou pelo provimento parcial do recurso para que se esclareça de forma fundamentada o acatamento da alegação da recorrente quanto ao afastamento da constatação C1, porque mesmo que nesse caso agora tenha sido o acatamento, mas ainda assim, não por interesse da empresa, mas por interesse público, melhor que isso também fique mais bem fundamentado em relação a esse acatamento e também para que esclarecesse a fiscalização em relação ao prazo estabelecido pelo fabricante do gerador em relação à manutenção, para ver se houve ou não extrapolação desse prazo e, consequentemente, responsabilidade do agente. Bom, esse caso aqui, eu acho que eu, infelizmente, eu vou ter que retirar de pauta e vai ficar para um outro que eu não tenho como colocar de volta na próxima quinta-feira pela seguinte razão, eu acho que o ponto da agrupamento ou não da não conformidade como fez a SFG, isso eu tenho um argumento suficiente para dizer que não precisaria separar, porque disso eu não segui a recomendação da Procuradoria. No entanto, esses outros dois pontos que o doutor Ricardo falou, como o caso da fiscalização normalmente se manifestar contra o prazo dos fabricantes para a retomada do gerador, a multa é basicamente porque o sistema demorou muito a retomar, então eu acho que é essencial que a fiscalização tenha, pelo menos, uma interação com o fabricante do gerador para ver isso. Isso eu não fiz, não deu tempo. Então eu retiro o processo de pauta e fica para um próximo relator, infelizmente. Tirado o processo de pauta, o próximo...